Choveu em algumas cidades da nossa região, acredite se quiser, viu? Em Pouso Alegre, moradores registraram e, claro, comemoraram a chuva. Olha só. Olha quem apareceu na noite desta terça-feira, gente, a chuva. Choveu nas regiões dos bairros Jardim Noronha, América, aqui por onde a gente está passando, no Ibirá. Eu soube que já lá do outro lado da cidade, no Morumbi, nem chuviscou. Choveu em Varginha.